Cabe a garrafa, me dá uma garrafa que você é chato Meu Deus! Isso aqui eu já bebi tudo, tá? Fui eu que... Só pra você criar coragem pra dançar Vai começar a caber, ó Ó lá, ó Tem que ser nesse... Jogando cabelo Cair! Vai! Uma verdadeira semi-loiga do Chan Vai ralando na boquinha da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa Desce, 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 desce... Meu Deus! Morre! Meu Deus, que louco! Mas agora eu não vou aceitar, você vai ter que descer na boca Ai meu Deus, eu tô maluco toda Vai subindo na boquinha da garrafa Sobe, vai, sobe, mais um pouquinho Falou, galera! Vamos lá no agachamento aqui, gente!